E aí Zé Lucas Fala Misa Tudo certo papai? De boa irmãozinho Seguinte, tá ligado aquela fita que eu te contei há um tempo pra trás pai? Tô ligado, história foda Ei, faz o seguinte, vamos jogar nice beat? Demorou, então bora assim ó 1, 2, 3, 4 Travesseiro jogado no chão Teu perfume exalando no quarto Com um olhar de maldade Hoje vai ter sacanagem Só não pode me chamar De ser amor Sou instrumento de prazer Me usa até amanhecer Que hoje vai rolar uma sacanagem Vou te deixar com gosto de saudade Só não pode depois se apaixonar Que amanhã tem outro em seu lugar Que hoje vai rolar uma sacanagem Vou te deixar com gosto de saudade Só não pode depois se apaixonar Que amanhã tem outro em seu lugar Esse jogo que a gente jogou A regra é não se apegar Ancao meu amor A regra é a sua Que só começou Que só começou Vou te mostrar o céu debaixo do meu cobertor A noite é só sua Pode aproveitar Sua amiga tá me ligando Querendo o seu lugar, mas antes da noite acabar A gente bagunça essa casa, muro embaixo dos suíros Teu corpo ainda é brasa, já coloquei o funk pra te ver rebolar Mas novinha assim tá gostoso, cê vai acabar com o pai E hoje vai rolar essa canais Vou te deixar com gosto de saudade, só não pode E depois se apaixonar, que amanhã tem outro em seu lugar Que hoje vai rolar essa canais Vou te deixar com gosto de saudade, só não pode E depois se apaixonar, que amanhã tem outro em seu lugar Que hoje vai rolar essa canais Vou te deixar com gosto de saudade, só não pode E depois se apaixonar, que amanhã tem outro em seu lugar Esse jogo que a gente jogou, a regra é não se apegar Esse jogo que a gente jogou, a regra é não se apegar